Vamos falar alto ao microfone até para ir música. Música ou eu saio ou saímos para aquela porta, por onde entremos. Música! 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 Dou um número a uma galinha. Às vezes é que não me podem dar a ti. Eu talvez irei saber. Dá um número a Maria. À Cláudia, claro, dá a todas. Se precisar de dar uma casela, isto também vai estar sempre para te mostrar. Não, não precisa. Descafão. Se tem uma casela, eu vou precisar de coisas. Desde que... Desde o momento em que se calafão. Tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Dá um abraço grande, Inês. É mesmo? Ainda é a minha pequenina. Ok. Estou muito, tá? Estou-te ligado uma coisa aos teus pais? Ainda. Só o que eu te disse. O que eu mais quero é que eu só orgulho a mim. Foco tudo o que eu mais quero. Joana! Sim! Ainda não. Não se lembrou ainda. Não. Não. Isso. Ai... Ficou bem. Esta casa sem ti. É sempre um problema. É muito pédio. Estão só nessa... Esta é a gente é a sugestão. O que não dá para voltar a gravar assim, eu acho que é um brinco. Ok, ok, ok. Kenoro Renato! Kenoro! Bret! Kenoro! Toriana! Ioda! Olivo! Vasco! André! Carolina! Olé! Olé! André! Carolina! Olé! 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 A machada do termo. Obrigado. Obrigado. O menino André. O único que estava a ver sou eu. E eu. Olha. Manda Maria para os olhos que eu gosto. Uma castanha à fronha. Ninguém enxerga. Essa é a verdade. Canta lá essa música mais bonita. Canta lá essa. Essa que eu gosto mais. Canta lá essa. Canta lá essa. Faz a tua voz é mais bonita. Canta lá. Canta lá. Canta lá. Já tive mulheres. Em todas as cores. Que vai ganhar. Muita vida. Muita vida. Como aquela festa. Certo tempo fiquei. Pra outras apenas um convidei. Já tive mulheres. Do tipo atrevida. Do tipo acanhada. Do tipo vivida. Casada carente. Solteira feliz. Do tipo. É o Simpon. Vamos! Vamos lá. Deixa eu dançar com você. A gente vai dançar. Vamos lá, gente. Vamos lá! Vamos lá, gente. Você está dando isso? O que é isso? Não, não é falar. Deixe, doutor. Para frente. Oi, atrás. Dois. Eu sei que eu estou. Deixa eu ir lá embaixo. Só esta parte, só esta em março. Não, não, só esta parte, só em março. Minha perna, minha perna. Não posso subir, eu quero ir lá embaixo. Não é sim, não porra. Aba, aba. Agora vejo-te tira-me estas aulas. Ai, eu tenho que me agarrar ao teu pescoço, deixe-me te ser mais. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Deixe-me dar baixo. Podia agarrar o do pescoço? Sim. Ok, então já saiba. Atrás-te agora. Isso. Isso! Isso! Isso aqui eu faço? Não? Fés o meu atrás? Pã, pã, volta! Pã, pã, pã Pã, pã, pã Ah não! Eu fico a fazer aqui Como é que é? Ah, já sei, já sei Não, depois eu posso te empurrar assim Posso te empurrar ligeiramente, está vendo? Uma vez E tu vais acima de mim e faz aquela Aquela... não, aquela... não, 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 não... Não, 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 não. Não, não, não. Depois tens uma mão de andar, temos que, um courier, para ver aí Temos que andar mais Pera aí Também não estão mais, eu estou a baixo Eu estou a baixo, mas vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, eu quero ir fazer! Fico! 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 Não podemos estarmos nos penalizados. Ah, tá bem. Percebeste? Percebeste? Ai, na relva! Não é? É isso! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem! Mais uma! O pessoal! O pessoal! O pessoal! O pessoal! Qual é o que manda aqui, Deus? Isto é o que os faz a gente. Isto é o que os faz a gente. Isto é um espanto, é muito a frico. A laranja está daí, vai a surfa. Isto é a lançar o Vitor. Verão te pensarás melhor. Isto é a lançar o Vitor. O que é que tu há, o Vitor? Mostras o Vitor bufa. Viva! Sunset! 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 After hours... After hours... No,nunca! now it was a friend... adoro! Vitor, vitor, vitor! I like it! I like it! I like it... 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 A CIDADE NO BRASIL Tu não te estás veiculando! Eu não estou não, peraí. Eu não estou a fazer, me estou a fazer em ti. Eu estou a fazer não. Vai. Pá. Pá. Não, não, não. É. Pá. Pá. Com força. Lá para o lado. Pá. Pá. Não, não. Daqui. Daqui. Vai para aqui. Vais fazer isso sem tu te fazeres força no meu braço. Tenta fazer isso. Vou fazer sozinha. Tenta fazer isso sem fazeres força no meu braço. Pá. 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 Oh, só os gola para o lema. É, tu estás a apoiar neste meu braço. Tens fazer a caçinha com a subida. Ah, já sei. E a minha cabeça coisa. É, ро, ai. Eu não vi. A meu braço. Pá. Ah, a minha cabeça é fácil. Não façoes apoiai a nenhum espaço. Mas quero que tens também depois da minha, não. Pá. Depois eu pleasure aonia. Pá, vai, vai. Não, não. Depois para trás. Pá. Pá, pá. Pá. Exatamente. Não, 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 foi da minha cara. Estou bem, chega-te aí. Está lá, está lá. Vai daí para dar mais... Não, não, só esta parte, a parte em que nos juntamos. Não, a parte em que seguimos esbalados. A parte em que nos esbalados. Pá, 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 pá. E eu lá, vai ali. Não, 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 não. É difícil fazer como eu acorde. É mais difícil, tem que... Faz porquê? Porque eu mexo este pé e depois tenho que mexer assim, o meu pé esquerdo, venho mais forte. Não, não, faz devagar. Não, não, tu tens que me apoiar em cima da tua perna. Dobra a tua perna, faz um banco. Faz devagar. Vamos fazer devagar. Pá, pá, pá. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tens que me agarrar com esta mão. Dobra a tua perna. Dobra a tua perna. Esmenta, esmenta. Ouve o que eu estou a dizer. Sim, sim, mas esmenta só devagar a tua perna. Fazemos diferente. Só para aproximar o nosso centro de gravidade. Muito mais fácil. É que o teu peito fica muito mais concentrado no centro. Claro, mas depois não posso esticar a outra. Vai-me gostar. Fica bem devrado, fica bem essa perna devrada. A petição não fica. Não fica levante não. Tá, tá. Não fica não. Levanta. Levanta e joga. Levanta assim. Levanta assim. Levanta assim. Levanta aqui esta? Sim. Isto? Isto. E assim, em vez de quando rodas. Pá, pá. Largas esta mão. Agadas. É mais fácil. Então. Olha isto que está a dizer. Fazes pó, pá. Pá.